Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Não, acho que você já nasce com uma .50, depois deve vir de boa, tá ligado? É, até eu subi, até eu subi. Depois deve vir de boa. Eu gosto muito da Mata, porque você nasce com a Mata e fica com ela pro lugar aqui, velho, nesse lugar aqui. Beleza. Agora a gente vai começar a dançar, né? Surpreise, mothafucka. Rogério, te perdi. Ah, eu peguei cover, velho. Não, não matei o cara, não? Não sei. Ah, Lucão. Aqui nós já paramos. Ah, meu Deus do céu. Vai fazer uns 3x que a gente tá tirando o jeito inteiro. Sim. Ah, que isso? O que é isso? O Jerry, você tá me tirando? Eu tô todo de lado, velho. Tá me tirando, né, Jerry? O nome do Jerry? O Jerry tá no time inimigo agora? Não sei. Mas não morre, né, Lucão, também. Ai. Oh, peraí. Que isso, pô? Que isso? Ah, não, 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 velho. Parar, se eu traz a minha, nem ferramenta. Sai dessa, tio. Ué, você tem como drop a arma aqui, não? Que isso? Mataram na minha frente aqui, Berg? Meu dedo do céu, Berg. Ai, cara. Eu mudei de time? Que que é isso? O Jerry não tá no meu time mais não, viado. Ficou contra si, velho. Ficou contra si, cara. Ele não. Ah, tá explicado. O Dick tá lagado, velho. Ai, eu? Eu? A cabeça dele não matou o seu. Ah, velho, me pegaram na ação. Se tivesse me transformar lá. Ah, Lucão, procura daquilo, cão. Tem colisão. Dá licença, velho. Oxe, mas eu... Nossa, eu cheguei no lado aí, Lucão. Eu cheguei no lado, ou... E morreu? Aqui. Mano, a minha mira não tá sensível, viado. Ai, tem alguém com ela 3x. Você não é tão bom assim. É o GR ali, mano. Como que é? Ó o Chapak se teleportou agora. Ai. Os dois da minha volta, que ele é minha frente, mano. Que porra. Ah, Lucão. Que isso? Ah, não. Agora eu te mato, Chapak. Vamos te matar agora. Vamos te matar. Ah, eu te mato. Eu te mato agora. Aquele filme de lá, eu te mato. Que isso, Lucão? Tá ligado. Eu pensei que ele ia conseguir dar as cronhadas ainda, mano. Acontece. Para de matar os outros na coronhada, velho. Larga o mundo que você chato. Sai daqui, Lax. Vai acabar a amizade, mano. Por que, mano? Por que, por que? Vem. Tá me matando tudo a hora, Lucão. Que isso? Que isso, Luc? Que miséria é essa, mano? Ah, mano. Polax, na moral, com você não é engraçado com você, tá ligado? A meia puxou no Duque, mano. Mas eu já tava atirando em você. Os dois morreram? Que que é isso? Calma aí, meu irmão. Vai por esse mentir, né? Não vai ficar do nosso. Não vai ficar do meio da bala do Alisson, velho. Ô, tem cinco aqui, velho. Véi, tá muito estranho a minha tela. Pra virar, tá difícil. Sai, velho. Sai, mano. Nossa, velho. Cara chato matando na coronhada, velho. Mano, a cara vem nascendo no meio dos caras, velho. Ah, não. Já vai estar, é especialidade, pô. É, ué. Acho que vai deixar especialidade. Eu vou matar na coronhada, porque eu tô desculpando em maus, mano. Tem essa, não. É, eu também. Eu tô alagado, velho. Esse fogo ganhando é pra ele, já bate. Ah, velho. Na moral, desgrama! E aí, eu quero melhorar mais. Cadê o meu time, ele não faz isso. Só morre. O cara fala se tá do cover, ele pega o cover e morre. Pega de brinquedo. Você morreu, velho. Tava pra fora ali, tirassando. Mas ela não tava no cover. Vixe. Tava sim. Ah, velho. Tava no cover. Tava rolando. Calma aí, você já ganhou. O GR te peguei nas costas, mano. Não, você tava tentando me matar. Ele apareceu, a mira foi nele. Que isso? Que isso? Tava tentando me matar. Que merda, hein? Ah, sai daí, velho. Sai daí, GR. Sai daí, velho. Tô cansado de você já, hein, GR. Tô cansado de você já, mano. Não, 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 não. Crazy atirando pro céu. Não, não matei o Crazy ali. Para de mentira, menor. Como você é burro. Quer ver a gravação? 5M lixo. Meu Deus, não morre os dois, velho. É, e mais um. Nossa, chefão, tá com de vida, velho. 5M lixo, vocês tão falando? 5M lixo, vocês tão falando? 5M lixo, vocês tão falando? 5M lixo. Olha o Crazy aí, olha o Crazy aí, aparecendo pro jogo. Olha o Crazy aparecendo pra brincadeira aí. Olha o Crazy, roubando. Quê? Matando. Não vou matar o Alisson não, pô. Tem que mirar na cabeça. Não, não me deu nada. Caralho, TG. Tá, eu tirei pro novo, mano. Pô, deixa eu ficar em segundo aí, galera. Velho, o GR, ele é muito... Ele é muito desgramado, mano. O GR pegou como? Você acredita nisso? Eu nasci, tá bom. Ah, não dá, mano. Olha se é muito ligeiro. Ah, velho, na moral, velho. Ô, Lucão, larga de ser lagado, mano. Você tá bravo? Mano, aí, eu tô morrendo de besteira, velho. Eu tô nascendo e morrendo pro... Ah, tá bom, fala, velho. Ah, na moral, na moral, na moral, na moral. Coronhada, 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 coronhada. Sai fora, miserável. Ah, mano, é foda. Ah, mano, é foda. Caraca, velho. Demorou tempo pra recarregar. Na hora que recarregou, deu um pipoco. Vou colocar a primeira pessoa nessa josta aqui, mas tá girando agora. Vou achar que tem que ir lá de mausinhões também, pô. Ah, só foda. Cadê, mano? É, tá bom de coça também, velho. Não dá pra colocar a primeira pessoa nessa josta, não? Dá, não? Tá, só apertar. Não, não dá. Puta, puta! Eu não consigo entender o que que acontece. Isso eu não consigo entender, mano. Eu não tô conseguindo gravar o Rockstar Editor, não. Puta chata. Que isso, gente? O chapáx tava parado, não tava morrendo. Ah, olha aí, velho. Esse aqui vai ler, pijaros. Mano. Não tá gravando Rockstar Editor pra vocês também, não? Deixa eu matar ele, Alisson. Eita porra, desse é um time de dançar. Não, eu ia pegar o último. Ah, meu Deus do céu. Oxi. Tô crazy. Matei onze, não tem que matar de maus, mano. Tô feliz. Matei treze. O que perguntei? O que é isso, rapaz? Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, Alisson, qual foi isso? Vamos trocando, gente. Nossa, dessa vai ficar justa. Vem. Vamos ao GR, velho. O GR bugado. Ela matei o GR. Como? Na moral o Lucão ele me irrita tanto porque eu to matando uma pessoa e o Lucão me mata O dia nem começou, mas eu já fui derrotado em 6 vezes Ah não velho, eu tentando matar o Alisson roubaram, eu tentando matar o Lucão roubaram, eu tentando matar o Duque roubaram, eu falei aaaah, chega! Ele atirou pra frente! Eu não sei, eu vou tirando sem rumo velho Eu já tomei um fio, tomei ele no maço Cara, ele ficou com o corpo só do outro ali, eu vou tirando sem rumo O que é isso gente? Os caras tão teletrando lá, a bala perdida vem em mim, o que que ta acontecendo? Eu vou matar o Alisson mano Eu vou matar o Alisson mano Mano, mano, mano Qual é essa? Que prêmio aqui velho Ai Caralho, você não matou nenhuma vez velho Que isso? O Ques nem atirou pra mim velho Atirei Não atirou não Os caras tão me tirando Ganhou um prêmio Ah Eu acabei de lampa Que isso? Nossa senhora Mataram pelas costas aqui velho Parou Tira o polanduco Ah não, eu matou o Ques de Alisson Ah mano, ia matar o Ques de Alisson Desgrama 50? 500 250 250 250 150 150 150 1 150 150 покurado 150 Obrigado.